Tá aí pessoal, Zabumba artesanal 16x5,5 mais ou menos, ok? Peles clean, importadas, abafador. Ela é feita a partir de um surdo de bateria importado, ok? O revestimento holográfico não fica tão esticadinho, mas não é fino, ok? É como se fosse uma celuloide mesmo, muito bom. Então, dependendo o ambiente, a luz, ela escurece, muda de cor, fica bem bacana, ok? Excelente custo-benefício. Pra quem tá começando aí, fazer um forrego e alguma coisa, tem um som bem calibradinho, ok? Bem abafado, a resposta fala bem alto também, ok? Tchau, tchau.